MULHER QUE TÁ AI VALEU, DJ BLÊBETI Agora vai conversar o que elas gostam Vai conversar o que as mulheres gostam O BLÊBETI, O BLÊBETI, O BLÊBETI, O BLÊBETI O BLÊBETI, O BLÊBETI, O BLÊBETI O BLÊBETI, PARALHO, Só Lanças Brab Garage Baralho, Só Lanças Brab TÁ CHEGA no final do ano, quer presente de Natal TÁ CHEGA no final do ano, quer presente de Natal É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícias de presente de Natal E dá uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Ela balança perreca, jaca-teca, jaca-teca Ela balança perreca, jaca-teca, jaca-teca Sentadinha, 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 sentadinha No meio do baile a gatona pousada, se olhar com malícia eu já sou radical No meio do baile a gatona pousada, se olhar com malícia eu já sou radical Olho com uma vez, normal, olho duas vezes, é pau Olho com uma vez, normal, olho duas vezes, é pau Olho com uma vez, normal, olho duas vezes, é pau Olho pra uma vez, normal Olho duas vezes, é pau